E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod Dessa vez decidi trazer aqui o Biomes Reborn pra 1.20.1 Bom, esse mod aqui, ele é muito legal porque ele atualiza os biomas do Minecraft E como primeiro bioma atualizado pelo mod, a gente vai ter aqui um Sherry Groves, né? Que é o bioma aí das cerejeiras, que geram biomas muito bonitos, né? Mas às vezes parece que eles não tem muita coisa Então essa atualização vai tentar melhorar eles adicionando novos pequenos recursos ao bioma E algumas dessas características incluem pedregulho, com musgo, bambu e pequenos lagos adicionados às cerejeiras E também algumas criaturas Primeiro eu vou mostrar as criaturas pra vocês A gente vai ter aqui a carpa, né? Que é a Koi E eu vou mostrar na água porque é melhor pra vocês verem Tá colocando aqui, ó, essas carpas Olha só que legal, tem muitas variantes, ó São bem bonitas E esses peixes que nascem em lagos encontrados no Sherry Groves Vêm em 14 variantes diferentes E são ótimos pra animar seus lagos ou aquários Então se vocês fizerem aquário, um laguinho aí, né? Do estilo, né? Das cerejeiras Vocês podem estar colocando essas carpas aqui São muito bonitas Depois nós temos aqui o panda vermelho Que é bem fofinho, vou mostrar pra vocês, ó Muito bonitinho Ó, ele não foge muito do estilo do Mine E eles são animais pequenos e fofos que ficam vagando pelo bioma E eles ainda não tem usos adicionais Por enquanto, né? Provavelmente numa próxima atualização Talvez até pra domar eles O que vai ser bem legal Depois a gente vai ter aqui também o tigre O tigre é esse aqui Cara, ele tem em várias... em algumas variantes diferentes E eu não sei se é um bioma de neve Vai gerar o de neve Mas tem o de neve, tá? Tem aquele tigre branco, certo? E vocês não precisam se preocupar com ele Porque ele não ataca vocês A menos que eles fiquem com muita fome Então se vocês desejam manter ele perto de casa, né? Vocês vão ter que alimentar ele pelo menos a cada dois dias E eles podem ser alimentados manualmente, né? Dando carne crua Então eu posso dar carne crua aqui pra ele Ou vocês podem manter um animal de fazenda ao redor dele Que eles próprios vão caçar E se eles ficarem com fome o suficiente Todos os dias no Minecraft eles vão caçar esses animais Então se a gente botar aqui ovelhas Aqui, a hora que eles ficarem com fome Eles vão tacar as ovelhas Ou qualquer outro animal aí Por exemplo, porco, vaca Então aí vocês podem estar mantendo os tigres Aí eu consegui gerar um aqui, ó Um tigre branco, tá? Então na neve acho que a probabilidade talvez aumente Que aqui eu consiga gerar um branco Mas pode ser que nasça o tigre normal E talvez lá no biomané das cerejeiras Nasça o tigre branco também Porque aqui foi bem raro, mas pode acontecer E depois nós temos as decorações Existem também dois novos tipos de bloco Com os quais vocês podem decorar suas casas Uma são as lâmpadas de papel Que vocês podem fabricar em todas as 16 variantes de cores Então a gente vai ter aqui as lâmpadas de papel Tem várias, tá? Eu vou pegar aqui pra vocês verem, ó Tem todas as 16 cores diferentes Eu peguei só algumas pra vocês verem como que fica Eu vou colocar à noite porque fica mais bonito Olha só que legal Vou botar aqui azul Por exemplo, a gente só pode colocar na madeira, né? Não dá pra colocar nas folhas das árvores Mas elas ficam muito bonitas, ó São aquelas folhas bem legais Aquelas folhas, aquelas lâmpadas bem legais Vou colocar aqui a roxa também Também vou colocar aqui a verde Olha só que bonita que fica Então vocês vão ter essas lâmpadas aqui como decoração E a outra são as paredes de papel, né? São os papéis de parede, no caso Que vocês podem criar com suas molduras Sendo qualquer uma das variantes das tábuas Incluindo o bambu e as variantes nether Então aqui a gente vai ter o wallpaper Tem todas as cores Até a da Cherie também Vou botar a da Cherie pra vocês verem E a gente pode estar colocando assim Assim parece que tá bugado, né? Mas é só vocês colocarem outras do lado Assim que ela vai se ajustando E fica bem legal Vocês podem fazer umas paredes bem bonitas aí No exterior da casa de vocês Vai ficar muito bonito Então eu recomendo bastante o uso dessas decorações aqui Outra decoração interessante aqui Algumas outras adições incluem Nenúferes cultiváveis e Nenúferes floridos Por enquanto vocês podem obter os Nenúferes com flores Usando aqui farinha de osso A gente tem três cores diferentes Eu vou mostrar lá na água pra vocês verem E ó Pra obter ele Vocês vão colocar aqui a Vitória Regia normal Sem flor E clica com o botão direito usando a farinha de osso E aí ele vai aleatoriamente Dar pra vocês aí A Vitória Regia com a flor Vou colocar várias aqui pra vocês verem Vai ter azul, rosa E também a branca E elas são muito bonitas Eu vou colocar durante o dia pra vocês verem É muito mais bonito E olha só Fica bem legal Ficam lindas, né? Então assim que vocês vão ter Aí essas flores bonitas Pra vocês decorarem o jardim de vocês E por último a gente tem um item aqui Bem interessante do mod Que é a Cherie Bomb Esse é um item totalmente novo Que pode tornar vocês completamente invisíveis Por alguns segundos Com um majestoso puff de cereja e folhas Então por exemplo Clica com o botão direito Vai adicionar esse efeito aqui Vou ficar invisível por alguns segundos Mas são bem pouquinhos, tá? São aqui aproximadamente 4, 5, 4, 5 segundos, né? Ó, vai ficar invisível Mas é uma opção legal aí, né? Ó, é bem divertida Faz esse efeito aqui Bem legal E dá pra craftar usando aqui Folhas de cerejeira Pele de coelho E pólvora É um pouquinho caro Por causa das peles de coelho Vocês vão ter que caçar bastante coelho Pra ter várias Essa daqui Mas bom, pessoal Era basicamente isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês hoje Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui E se vocês gostaram Por favor, já apoia com like Se você acabou de chegar no canal Já aproveita, se inscreve E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Bom, ficando por aqui E até o próximo vídeo